Você deve tá olhando agora pra mim pensando, nossa, certo que a gente tá infartando? Contou, galera, é pior do que isso. Se eu tivesse se infartando era até bom, isso daqui eu tô cometendo um assassinato. Eu tô fazendo aqui, ó, coisas que a internet não suporta. Eu sou um assassino, um assassino da moda. Olha, não tem condições, estampa, estampa, não dá. Assassinei a moda, olha aí, olha aí. Corram, galera, corram, eu sou assassino. Mas isso que eu fiz aqui é pouco, comparado ao que o pai das crianças fazem com elas no Natal. Não, vocês não estão entendendo. Quando eu mostrar aqui, vocês vão cair pra trás e falar, não é possível que pai age dessa forma. Natal chega, o pai decide dar presente pra criança. Ei, vou dar presente. Só que pai é vagabundo, eles não vão dar um presente de verdade, eles vão dar presente falso. Olha isso aqui, ó. Criança feliz, né, pensando que vai ser um mega presente legal demais. E aí na hora que ele abre, ele fala, meu Deus, um celular. A criança até pula pra trás e fala, meu Deus, esse celular chega a ser até mais importante que meus pais. Aí ele vai olhar e fala, agora chegou a hora boa de abrir. Tá com 5 gramas só, mas eu vou abrir que vai ter um celular. Não vai ser trollagem na hora que ele abre. É isso aí, olha aqui. Olha aqui, eu não quero nem rir porque é uma situação que chega até ser perigoso a criança desmaiar, bater a cabeça e morrer, sabe, mano? Não tem como, olha. Estragou o que era pra ser um Natal familiar feliz. Transformou aí, ó, num assassinato. Eu não digo que seria um assassinato da moda, porque nada supera isso, mas foi chocante isso aqui, mano. Vocês que me mandaram, lembra que eu comentei na quinta-feira? Eu falei, ó, se vocês tiverem aí alguns vídeos sobre isso, me mandem. Isso aqui foi o inscrito que me mandou. Ó o outro aí, Natal 2012. Entrega de presentes, beleza. Lá vai ele, abri, ó. Posicionou a criança ali, parecia que tava num cenário pronto, né, mano, pra fazer unboxing. E ele vai. Vai abrir, o que que vai ser? Será que vai ser um pedaço de pedra? Não, uma caixa. Você vê que a cara da criança já é assim, mano. Tipo, ele já vê que tem algo errado quando ele pega a caixa. Ele não sente nada, ele vê, caramba, isopor de presente? Qual a graça, né? Ih, olha lá. Nossa, que cara. Olha só, vou até aplaudir aqui. Eba, que presentão, hein? Olha que coisa boa, é uma bucha. Tadinho, eu me sinto mal de rir. Não, me sinto mal. Não, não chora. Ah, ele vai chorar, tadinho. Ah, não, não, não. Tadinho, mano. Coitado, vou... Tô, mano. Pra dar uma bucha pra uma criança, você tem que sofrer, mano. Ô, Johnny, vai falar. Deu uma bucha, mano. Pior que esse vídeo... Esse mesmo vídeo aqui não acabou ainda, né, mano? Que parece que esse pai tem três filhos e colocou mais uma pra sofrer na mão dele, ó. Lá vai a outra. Isso daqui eu tô presenciando uma espécie de jogos mortais, praticamente, mano. Só que sem dor física. Mas vai tudo aqui, ó. O preço que eles vão ter que pagar em psicólogo depois, mano, quando crescer, virar adolescente, não tá escrito. Às vezes não valeu a pena fazer essa trollagem. Ó, o que que é? Olha lá. Ah, cara de decepção. É trauma. O que que é, mãe? Isso daqui que você me deu é depressão, tá? Que tá aqui nessa caixa. É isso que você me deu. Maçã. Maçã é complicado, mano. Puta, maçã. Vai falar comigo. Ah, velho. Mancadíssima demais. Ainda vai falar pra comer uma maçã. Nem pra tá vermelhinha. Não escolheu... Olha o deboche. Não escolheu nem a melhor maçã. Que é pra criança se afundar nas lágrimas depois, mano. Quando ela for pro quarto. Já vai outra, ó. São três, né? Falei que são três filhos. Ou melhor, três crianças que tão pagando pelos pecados da vida passada. Que tão abrindo presente, olha lá. Vai pro terceiro. Tá leve. Ela já vê que tem algo estranho enquanto todo mundo comemora por causa de uma caixinha. Coitada. Ó, vai vendo. Vamos ver a... Palavras não bastam. A mesma maçã. Tadinho, mano. Que dó. Olha lá. Não quer comer, né? Ela não quer nada. Ela só quer ir pro quarto. Ela quer tomar banho pra chorar. Sem ninguém ver. Pode comer, mano. É, pode comer. Nem higiênico tá isso aqui, né? Tava numa caixa de papelão aí que nem sabe se passa rato, se passa barato. Gostou do presente? Gostou mesmo, hein? A cara revela. A criança, ela é verdadeira. Vai chorar não, né? Vai chorar não. Não pode nem chorar agora, mano. Você me dá uma maçã de presente de Natal e eu não posso nem chorar. O que mais? É ditadura? Pelo amor de Deus. Depois todos ganharam seus presentes verdadeiros. Vídeo feito por todos que amam e tem bastante carinho por eles. Luiz Felipe, Carine e Aninho, nós te amamos. Boa. Pô, pelo menos eles deram, né, mano? O presente depois. Que foi uma melancia, né? Que de repente agrada mais, que é maior. E tem mais. Gostaria que não tivesse, né? Gostaria que as nossas crianças desse Brasil tivessem sido bem amparadas. Tá complicado, mano. Tem mais uma aqui. Lá vai ele, ó. O que será que tem aí, mano? Ele olha e fala, pesado. Acho que vai ter coisa boa aí, mano. O presente, ele tá pesando uns 5 quilos. Será que vai ser um Playstation? Ele pensa, né? Pô, mas nem me falaram nada. Meu pai falou que tava desempregado, né? Não tem dinheiro. Como é que vai fazer, mano? Ó, 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 ó. É um play. É um play mesmo, mano. Olha aí, mano. Meu Deus. Imagina você sendo uma criança e ganhando um Playstation 4. Eu lembro que quando eu ganhei o meu Playstation 2, a sensação era... Eu não tava assim, desanimado igual esse moleque. Nossa. Oi, Playstation. Nossa, eu fiquei louco, mano. Eu saí correndo, mano. Do lado ali, no quintal de casa, fui indo igual um cachorro. Mas pelo menos o meu presente era verdadeiro. Mas tá, esse moleque, ele já tá esperando o pior, né? Pelo menos. Mariana, dá licença. Vai lá. A Mariana já tá de olho ali, porque ela vai querer jogar muito também. No presente é dando o Nicolas, mas a Mariana vai jogar pra cara. Mariana tá mais emocionada do que eu. Olha lá. Nicolas, não rasga não. Não rasga não, Nicolas, que a gente tem que devolver pra loja. Só a caixa que a gente pegou emprestado. Vai, Nicolas. Foi. Agora. Ai, que emoção. É um Playstation 4 de madeira. Jogo. O pai teve que comprar um jogo só pra fazer a trollar. Ai, tadinho. Vai chorar? Vai chorar, né? Não tem jeito, né? Ele tava com o Playstation 4 nas mãos. Ele tava com 80% de Playstation 4 já, mano. Ai, agora ele foi levantar a carcaça dele 100% de madeira. Triste, triste. Agora só no Natal de novo. Só no dezembro. Olha, olha. O pai machuca ainda. Agora só no Natal daqui 365 dias. De novo. Pra você poder ter essa sensação. Ele vai ganhar? Ele vai ganhar o verdadeiro depois? Será? É, o vídeo acaba aí. Vamos torcer pra ele realmente ter dado um play pra ele. Acho que deu, né? Da onde que ele ia tirar só uma caixa de Playstation se ele realmente não comprou um Playstation? Não, ele deu o Playstation 4 depois. Agora, existe uma lenda de que se a criança não se comporta, o Papai Noel dá pra ela carvão de Natal. E foi isso que aconteceu nessa família aqui, ó. Sempre começa desse jeito, né? Que são minutos antes da desgraça. A criança feliz abrindo presente com toda a serotonina assim. Tá 100% de felicidade na barrinha dele. E minutos depois a criança se torna só uma alma vagando pela casa. Olha, irmã, ganhou um carrinho de criança, ó, mano. Meu Deus. E lá vai ele agora, ó. Uma caixa com carvão. Tadinho, velho. Coitado do maluco, mano. Olha pro Papai, mostra pro Papai. Olha pra câmera, ó. Deixa a galera ver seu sofrimento, filho. Vira aí, ó. Olha aí. Vem, vem. Coitado, ele ainda abraça a mãe. É, a criança vai aprender dessa forma. Às vezes a criança aprende na dor mesmo, né, mano? Deixa eu ver se ele vai ganhar pelo menos o presente real depois. Não tem mais nada, filho. Ih, aí não, né? Aí não, hein, Papai Noel. Ah, filho. Olha. Ah. Eita, meu Deus. Nossa, é como se fosse uma luz assim, né, mano? No horizonte. Ele fala, ave maria, foi bom acreditar em Deus. Esse daqui não foi nem o Papai Noel, foi Deus mesmo que me deu, ó. E o que ele vai ganhar? É o Cebolinha? É o Cebolinha. Caramba, mano. O que mais me impressionou nesse vídeo foi uma criança ter pedido um Cebolinha de Natal, né, mano? Sendo que existe um mundo com celulares e com tablets e com videogames. Ele preferiu Cebolinha. Isso é legal, né? Beleza. E tem mais. E não paramos por aqui, né, mano? Olha o tamanho da caixa da criança. E aí aquela trollagem de sempre, ó. Que vai vindo uma caixa. Já vai ter outra caixa aqui, ó. A criança vai falando, ah, pai. Isso é sacana, hein? Ainda bem que depois ali vai ter um iPhone que é pequenininho assim. Você acha que eu não sei, pai? Ó, e lá vai ele, ó. Vai abrindo mais. Já veio outra menorzinha. A criança com uma faca com muita ponta. Eu nunca vi uma faca com tanta ponta assim, né? Então isso vai completamente contra o que a cara do arte ataque ensinava, né? E por aí vai. Ó, lá vai. Vamos pra mais uma caixa. O moleque tá se divertindo em abrir caixa. É isso. Acho que esse moleque não vai ficar bravo não, mano. Ele tá muito carismático. Ah, tem que ir em fim, Antônio. Acho que é a última caixa. Ah lá, ele vai achando. Ah, e criança tem uma inocência, né, que é invejável. Opa, mais uma. Tá começando a perder a graça já, né? Acho que saturou, ó lá, ó. E vai, ó. Nem tem mais sorriso na cara mais a criança, mano. Ixi, outra. Mas ele tá calculando. Na cabeça dele, ele tá fazendo ecoações. Falando, pô, mas pera aí. O iPhone é desse tamanzinho aqui, né? Cabe, ainda cabe. Então... Mãe, me uma faca, tá? Olha o tanto... Mano, olha o tanto de caixa. Ah, velho. Coitado, moleque, mano. Pra no final ter o quê? 3DS, ele pediu o Nintendo 3DS. O que que temos? Aê! É o 3DS! Nossa, ele fez essa piada. Entendi. É um S3D. Boa, pai. Só isso. Só isso. É só isso. Essa aqui é encareta. Coitado, mano. Parabéns, filho. Sério? Claro que não. Ah, bom. Vem aí agora? Aê, mano. Graças a Deus, mano. Eu fico rezando assim. Por favor, dá o presente depois pra criança. Final feliz? O coração já se enche de esperança de novo na humanidade. E deixa a gente ir pro próximo. Ó, esse daí tava completamente na dele. Tranquilo. Ele nem tava esperando o presente, ó. Aí chama ele pra pegar um... Ó, 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 ó. Ó, olha, um Play 4 também, mano. Moleque jogando um Play 1 aqui, eu acho. Play 2. E ganhou um Play 4 agora. Play 4. Isso é, olha. Até beija. A queda vai ser muito alta, viu? Ih, mas vai ser mesmo. Era só caderno. É caderno da Sony. Aí, coisa nova da Sony aí, ó. Tadinho. Não consigo nem falar nada. Só consigo sentir a dor dele. Tô sentindo. Ele tá preocupado ainda em fechar direitinho a caixa. Ele nem quis rasgar. Ele não quis bater. Não quis maltratar. Olha, ele vai fechar direitinho depois ainda. Ha, ha. Ha, ha, mãe. Nossa. Tadinho. Mas tem a parte 2. Que é simplesmente depois daquele momento, aparece o brinquedo verdadeiro. Espero que seja o Play 4. Olha, ele nem tem mais esperança de que vai voltar a sorrir um dia. Será que é um Play Ave Maria? Pera. É agora? Aê, Marcos. Boa, meu garoto. Tadinho, mano. Que isso? Que isso, velho? Que isso? Mas, ó. Esse molequinho foi de boa. O problema é quando tem uns que são até agressivos, mano. Tipo esse aqui, ó. É a mesma coisa. É sempre o Play 4 que dá briga, mano. Lá vai ele. Abre a caixa. Aí ele vai ver. Deve ser um DVD aleatório. Olha o que ele faz. Imagina o que ele não faz com amigo na escola. Eu tinha até mais pra mostrar aqui, viu, mano? Mas eu acho que deu. Inclusive, esses vídeos que eu mostrei aqui, eu não acho que nenhum desses tenha sido gravado na maldade, sabe? Na maldade de fazer o filho infeliz e tal. Eu falo isso pra zoar, entende? Pra ironizar e tal. Acho que a intenção era simplesmente só brincar com isso aí. E é isso. Vamos ver o lado bom das pessoas. Deixa eu tampar aqui pra parar de cometer assassinatos, né? No meio do vídeo. Coisa feia. E eu tô indo embora. Feliz Natal, espero que vocês não sejam essas crianças aqui. E tchau.